Sindicato Rural de Santa Rita do Passa 4, em parceria com o SENAR e Associação Comercial Empresarial de Santa Cruz das Palmeiras, realizaram doação de máscaras para prevenção do Covid-19 no município de Santa Cruz das Palmeiras. Confira! Associação Comercial, agradecendo o Ivaldo, o Paulo, o pessoal da Associação. Estamos trazendo aqui hoje as máscaras que foram feitas. Fizemos 12 mil máscara para o programa do PSCNAR, parceria, que aqui nós fazemos um curso em parceria com eles, que abriu as portas para nós, para trabalhar em Santa Cruz das Palmeiras. E estamos aqui agora para agradecer, para prevenir todo mundo com as máscaras e agradecer o Ivaldo. Então, tudo isso é o mais importante. Obrigada mais uma vez por toda a parceria. Esse é um projeto do SENAR, uma organização comunitária que todos os sindicatos estão fazendo para que nós possamos proteger de alguma forma, amparar de alguma forma o homem do campo através desses braços que a gente vai criando, que são parcerias, aqui no caso vocês. Então, nós nos colocamos à disposição e falar também que no nosso site, Sindicato Rural Santa Rita, tem todas as orientações, todas as quem procurar, o que fazer. Temos também nossos treinamentos de acordo com o SENAR, com participantes reduzidos, distanciamento de no mínimo um metro e meio. Então, nós estaremos retornando com nossas atividades, aqui também, em parceria com a Associação, lá em Santa Rita. Então, é isso. Muito obrigada pela parceria e a gente espera que as máscaras sejam de bom proveito para vocês. Parceria com a Associação. E agora estamos retornando já com os cursos. O pessoal que quiser entrar no site Santa Rita tem mais informação sobre o curso. Agradecer de abrir as portas para nós, para trabalhar aqui em Santa Cruz das Palmeiras, uma extensão nossa de trabalhar aqui em Santa Rita, Palmeiras, que aqui não tinha curso de treinamento do SENAR FAESP. E a gente já está treinando as pessoas, que essa é a função do SENAR, treinar o homem do campo. E essa é uma cidade que tem muito trabalhador rural. Estamos aí fazendo tudo. E a Associação também abrangiu essa área. Abraçou também os produtores rurais, abraçou todo mundo. Agradecer a eles, nosso muito obrigado. Também quero agradecer essa parceria pela sua pessoa, pelo sindicato, pelo trabalho. Parceria de vocês junto ao SENAR, que está aqui em Palmeiras trazendo esses cursos. Nessa campanha, nesse momento difícil dessa epidemia, trazendo essas máscaras, está sendo entregue aí no comércio local. Agradecer a equipe da Associação, que está sempre também atendendo. e dizer mais uma vez, aqui é uma extensão do sindicato, a porta está aberta, que vocês continuam parceiros da gente, trabalhar em todas as classes, na rural principalmente, como você diz aí, que Palmeiras é o forte dela. E a Associação, deixo aqui o agradecimento em nome da diretoria. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero entregar aqui para o prefeito, duas mil máscaras dentro das normas térmicas da OMS, em nome do Sindicato, FAS Senar, em nome da Associação Comercial. E que seja agora uma boa hora, né prefeito? Vamos deixar mais mil e duzentos ali na Associação Comercial, mais mil na Copercano, para os produtores rurais retirarem lá, e vamos levar mais trezentos no asilo. Quero agradecer a recebida do prefeito. Nós que agradecemos, na realidade, né? Acho que todo mundo fazendo a sua parte, eu acho que a gente consegue aí, juntos, vencer essa pandemia, vencer essa situação que o país nunca atravessou, né? Eu acho que existe o lado ruim da pandemia, do vírus, que ninguém deseja, ninguém quer, na realidade, mas ele abriu, acho que, para uma questão que nós estávamos muito distantes, o brasileiro, de uma forma geral, ele tinha se esquecido um pouco da solidariedade. Então, atos como esse daqui, realmente, eu acho que engrandecem o ser humano, engrandecem as pessoas que se doam no momento desse, em favor do bem comum. Eu acho que nós, como prefeitura, como administração, a cidade, como um todo, tem mais do que agradecer uma ação como essa de vocês. Então, a todos os envolvidos, nosso muito obrigado pela doação. Pode ter certeza que vai ser de grande valer. Com certeza. Agradecer ao Nivaldo da situação, que sempre a gente está com os cursos, em parceria com eles. Passando isso, vamos estar fazendo mais ações aí, com certeza. Treinando pessoas, né, Nivaldo? Sim, pela parceria da situação comercial. Agradecer a recebitidade da prefeitura, do Nivaldo, de todos que estão aí. E novos sindicatos rurais, então, de Santa Rita, nós somos parceiros, moro aqui, né, todo mundo vende. Está com os dois pés aqui dentro. Muito obrigado a todos. Obrigado. Valeu. Muito obrigado mesmo. E no sindicato rural, em parceria com a TASP Cenário, Associação Comercial de Palmeiras, está trazendo para vocês 300 máscaras, tá? Esse é um projeto do Senar, Organização Comunitária, chama. Então, o Senar, em parceria com o sindicato, se voltou para cuidados, né, para que a gente possa superar essa pandemia de uma forma mais controlada. Nós temos no nosso site todas as orientações de precaução ou quem procurar. Então, através desse projeto, nós esperamos que vocês façam bom uso, que seja de grande valia para vocês. E nós nos colocamos à disposição para qualquer parceria que vocês precisem, qualquer orientação. A orientação, o Sindicato de Santa Rita, agradece. Nós é que agradecemos, viu? Esse carinho e essa atenção especial, principalmente aqui com os nossos idosos, né? E a gente só tem é que agradecer mesmo. Estou muito feliz por isso. E agradecer a primeira conta, o Reinaldo, aqui, a Cupertune, parceria aqui com a Associação Comercial, nosso Sindicato Rural de Santa Rita do Passapá, e ele fazer essa gentileza de doar as máscaras para todo o produtor aqui, que vier aqui, fazer esse trabalho para lá. E o produtor sair, preparado para o pobre de mim. E está aqui o Reinaldo fazendo isso com nós. Quero agradecer essa parceria com os dois, fortificar e deixar todo o produtor preparado para estar imunizado para isso. Para o produtor que entrar aqui, para isso, para alguma coisa aí. Eu queria agradecer você, o Alinho, o Sindicato, para o Senar, para a gente poder providenciar isso para os produtores, que vai ser muito interessante, que a gente precisa. E é uma grande ajuda nessa área da parte agrícola. O Sindicato, parceria com o Senar, que realizou esse projeto de 12 mil máscaras, uma organização comunitária. É um projeto que o Senar visa proteger e amparar o homem do campo, que é o nosso público-alvo. Então, esse projeto de sindicato, em parceria com o Senar, com a Associação Comercial e com a Copacana, pretende atingir toda a zona rural, para que a gente possa passar por essa pandemia de uma forma mais tranquila. Agradecer o sindicato, a parceria, a cooperativa, que também está recebendo esse apoio e que continuamos trabalhando em defesa e para o bem da saúde de todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto